Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e nós vamos dar continuidade no jogo para banheiro. Já tem no canal esses dois tapetes. Tem também a capa para a tampa do vaso. Hoje nós vamos fazer o puxa-saco. Olha gente, que coisa linda. Entra por aqui, os saquinhos e sai aqui. A playlist de todas essas peças está aqui. Só é clicar em cima que vocês vão poder visualizar. Agora está também o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Só é procurar aqui abaixo. Já está o link de todas essas peças. Olha, isso é presentão para vocês. Então nós vamos fazer essa maravilha aqui. Muito obrigada a todos meus seguidores queridos. Um grande beijo para vocês. E você que está me assistindo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Serão todos muito bem-vindos. Eu fico muito grata. Eu quero fazer um agradecimento especial sempre a todos vocês que estão acessando o canal das minhas filhas, Larissa e Darrell. O link também está aqui abaixo. Quem quiser conhecer, eu fico muito grata também. Muito obrigada a todos vocês que estão lá e interagem comigo também no canal delas, tá? Então, ah gente, deixa eu falar para vocês. Dia 11 vai ser o sorteio pelo Instagram das máscaras que eu faço, né? Então, vão no meu Instagram que lá já tem um post, tá? Para vocês seguirem as regras e participarem do sorteio. Tá bom? Então, vamos começar. Então, o link dos moldes está aqui abaixo na descrição do vídeo. Cliquem lá, né? No link e você já vai ter acesso para imprimir esses moldes em PDF no tamanho original, tá? E todos os tamanhos já estão com os aumentos para a costura. Já falei no vídeo anterior, né? Então, nós vamos precisar de oito peças dessa aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças. Também eu já expliquei nos vídeos anteriores como faz essas pecinhas, né gente? A gente não vai repetir para não se tornar tão chata a aula. Essa aqui é o miolo. Também eu já fiz a costurinha, o pezinho de máquina e deixei a abertura para depois desvirar. Essa peça não vai ter a manta, né? Esses aqui todos eles têm, vocês sabem, né? São as duas peças mais a manta que está por dentro, né? Já expliquei no anterior. E esse aqui não vai manta, só é as duas pecinhas, tá? Que é o miolo. Para fazer a parte de cima desse puxa-saco, vai precisar dessas duas peças, né? Que são, a parte de cima, que mede aqui 14 por 16. A parte, essa altura, que é 14, é a parte que nós vamos usar para fixar no puxa-saco. Ou seja, vamos usar a altura e a largura para fixar. Vamos precisar uma principal, uma forra e a manta. Na manta, eu já fiz isso aqui, junto com o tecido. Eu passei um zigue-zague, porque não vai ser preciso que o tá, porque quando a gente fixar a flor aqui, vai ficar bem fixo, tá? A alça do puxa-saco está aqui. 5 por 14. Olha, lembrando que os moldes que vão ter lá, é apenas dos círculos, tá? Esses aqui, eu estou dando as medidas, porque vai ser só as medidas. Então, o puxa-saco, vamos precisar... Cortar duas peças, dessa aqui, tecido principal, no tamanho de 37 de altura, por 32 de largura. São duas peças, tecido, tricoline, 100% algodão. É o que eu estou usando, tá? Mais uma peça, que é para a parte de baixo, tá? Com a barra. 22 centímetros por 64 centímetros. Esse aqui é para o acabamento da abertura, por onde vamos colocar os saquinhos. Eu tenho aqui um viés de 3,5 centímetros, tá? De largura. 31 centímetros de comprimento. Olha, o viés, eu estou dobrando dessa forma, nas laterais. E aqui é onde eu vou colocar para fazer o acabamento, tá? Mas vocês podem usar, gente, se não tiver o viés, um tecido com essas medidas. Esse viés aqui, é por onde vai nós vamos inserir o elástico do puxa-saco. Ele tem 3,5 centímetros de largura. Vocês vão precisar de um, de 65 de comprimento, centímetros. Um elástico. 20 centímetros. Número 12. Então, vamos começar. Então, vamos pegar essas pecinhas, né? Vamos, já ensinei. Vamos unir com uma costura, né? Aqui em todos eles, em toda a volta. Todos eles. Uniu. Aqui vamos começar a unir em cima. Essas partes, né? Estou só repetindo o que eu já ensinei nas aulas anteriores, tá? Feito isso... Nós vamos separar. Isso aqui eu vou fazer. Não tem necessidade de vocês verem eu fazendo, porque eu já expliquei várias vezes. A parte do miolo, eu já virei. Tá? Vou dar uma passadinha a ferro. Antes de colocar aqui. Isso aqui, só vou colocar depois daquela peça que fez o puxa-saco estiver pronta. Essa aqui, que é a peça onde nós vamos colocar pra fechar o puxa-saco. Olha, eu falei pra vocês que a altura de 14 é onde vai ficar fixada no puxa-saco. Então, nós vamos dobrar na altura aqui de 14, tá? Daqui pra cá tem 14 centímetros. Eu tô usando aqui, esse pirezinho, ele tem 11 centímetros de diâmetro. E eu fiz isso aqui, ó. Já. Pra arredondar isso aí. É importante usar esse círculo de 11 centímetros. Por causa da flor que eu vou fixar ela aqui. Vocês vão entender depois por quê. Pronto. Feito isso, nós vamos colocar aqui. E vamos passar o pezinho de máquina em toda a volta. Aí vamos acertar, cortar esse excesso. Vamos desvirar e rebater. E rebater com o pezinho de máquina. Então, mais uma etapa aí que arrastamos. Então, deixa eu fazer isso aí que a gente já dá continuidade nos outros aqui. Então, já uni todas essas partes, né? Já uni todas essas partes, né? Vocês estão vendo. E uni também, cada pétala eu fui unindo aqui em cima, olha. Por parte, né? Agora, nós vamos fazer isso. Deixar uma por cima e outra por baixo. Um por cima e outra por baixo. Sempre assim, ó. Aqui, ó. Ficou quatro na parte de cima e de quatro embaixo. Vamos dar uma passadinha aqui. Gente, olha como eu tô chique agora, né? Com a minha mini tábua de passar. Que eu falei pra vocês, né? Que na próxima eu já teria. E tá no canal, né? Vocês sabem que eu ensinei a fazer. Então, nós vamos dar uma passadinha. Abrindo, olha. Todas essas. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se é assim mesmo. Uma, duas, três, quatro. É assim. Olha, quatro em cima e quatro embaixo. Ficou assim. Vamos passar o miolo, que eu já... Vamos deixar bem passadinho aqui. E a parte também de cima do puxa-saco eu já fiz. Olha, eu já costurei, já passei o pezinho de máquina em toda a volta. E fiz uma costurinha aqui em cima, uma alinhava pra fechar, tá? Essa aqui é a alça. Vamos dobrar ao meio. Dobrar as laterais. Dobrar novamente. E vamos passar uma costurinha rente aqui pra fechar. Tá? Deixa eu desligar o ferro. Agora vamos pra outra etapa. Primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Pegar a parte do saco. Colocar. Vamos fazer a costura francesa, tá? Aqui. Passar uma costurinha. Menos de um pezinho de máquina. Porque depois nós vamos virar. Vamos passar uma costurinha, né? Toda a volta, vem toda essa lateral, desculpa. Vamos. Aqui nós temos avesso com avesso. Tá? Passou a costurinha? Vamos. Vamos desvirar. E passar um pezinho de máquina aqui. O acabamento vai ficar aqui pra dentro, olha. Vai ficar dessa forma. Tá? É a costura francesa, né? Sempre vai ser assim, olha. Avesso com avesso. Né? Se fosse uma costura normal, seria direito com direito, né? Mas isso aqui vai ser avesso com avesso, tá? Deixa eu ver. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa costurinha aqui. Eu vou fazer e a gente já dá continuidade. Então, eu já fiz as duas costuras, né? A primeira com menos de um pezinho de máquina. E a segunda um pezinho de máquina, né? Que foi o que eu falei pra vocês. O acabamento fica assim, ó. Fica perfeito, né? Pro lado de dentro. Olha, agora, antes de vocês fazerem essa costura. Que pra mim não tem problema. Pra vocês facilitar. Encontra o meio, tá? De uma... De qualquer um dos lados, tá? Aqui, como eu tô fazendo agora, eu tô deixando já... Em medidas pra costura. Encontra o meio. Mede nove centímetros. Daqui pra cá. E dessa base pra cá, cinco centímetros. E só faz isso aqui, olha. Faz uma curvinha. Pronto. Opa. Aqui, ó. Faz uma curvinha e corta. É a parte onde vai... Nós vamos colocar... Os saquinhos. Não tem muito mistério aqui, ou nenhum, né? Você vai fazer isso, olha. Feito isso, vamos colocar o viés, que é o acabamento. É aquele que eu falei pra vocês, olha. Nós vamos colocar o viés. Eu vou fazer isso aqui. Vou começar pela parte do avesso. Olha que eu tô no lado do avesso. Vou colocar o viés... Assim. Essa marcação... Eu não vou obedecer. Eu vou costurar um pezinho de máquina. Tá? Em toda a volta. Vamos lá e depois a gente vai virar e fazer o acabamento. Vamos fazer isso, então. Observe que eu tô juntando, tá? As duas partes, né? E passar o pezinho de máquina agora. Vou colocar um pezinho de máquina. É o que é o pezinho de máquina. Vou colocar o pezinho de máquina. O outro. É o pezinho de máquina. É o pezinho de máquina. Então, eu já coloquei o viés, fiz o acabamento, olha, da abertura, agora nós vamos fazer a parte de baixo, aqui, que é onde nós vamos inserir o elástico. Vamos virar, colocar do lado avesso. Observe que esse acabamento aqui, olha, que é essa parte de baixo, eu tô dobrando ao meio, tá? Aí eu vou fazer isso. Colocar ele aqui e a parte do direito aqui, assim. Vamos pregar o viés, essa parte, né? Porque é onde nós vamos inserir o elástico. Aqui tem essa dobrinha, né? Essa aqui eu vou costurar pela dobrinha. Observe, tá essa parte de baixo assim, essa aqui tá o direito com o direito. E vamos colocar o viés do lado direito pra cá. Vamos juntar essas três partes, aqui tá a marca, né, do viés, essa dobrinha. Nós vamos fazer isso. Aqui. Vamos costurar em toda essa parte aqui o viés, tá? Vamos lá. Começando com o retrocesso, tá? A costura vai ser por cima dessa dobrinha. Vamos lá. Passei uma costura em toda essa parte Olha, pegando a parte de baixo Agora, vamos pegar esse viés e virar pra cá Vamos virar pra cá De preferência que passe a ferro, tá gente? Pronto Aí fica assim Nós vamos passar agora uma costurinha Aqui, bem rente Pra prender essa parte do viés Que é por onde nós vamos inserir o elástico Acho que não tem necessidade de mostrar pra vocês, gente Eu vou fazer isso aqui E a gente já dá continuidade, tá? Já passei a costura, tá? Agora vamos inserir o elástico Olha Quem não tiver essa pecinha, coloca o grampo Olha, fica uma pontinha do elástico Nós vamos colocar uma medida aqui de dois centímetros Daqui pra cá nós vamos colocar um alfinete Pra prender esse elástico Por enquanto, olha Dois centímetros, por quê? Por causa da costura que nós vamos fazer depois Vamos continuar Finalizei aqui Vou prender também Com alfinete Cerca de dois centímetros, tá? Pode medir dois centímetros Pra colocar o alfinete Que é onde nós vamos passar uma costurinha de segurança Pronto Remove isso aqui Agora eu vou fazer isso Vou passar uma costura Aqui, tipo um alinhavo Uma costura de segurança Pra não deixar esse elástico correr Dos dois lados Feito isso Eu vou costurar É a costura francesa, tá? Costurar Avesso com avesso Vou passar uma costurinha Em toda essa lateral Olha Vai em toda essa lateral Uma costurinha Menos Que um Pezinho de máquina Depois Eu vou desvirar E fazer um pezinho de máquina Igual eu fiz do outro lado Ok? Então Já fiz a costura na lateral Costurei novamente Olha As laterais Essa é a parte de dentro Com a costura francesa Fica assim Tá? Agora vamos desvirar Menina, deixa eu falar pra vocês Eu ia fazer aqui Tem até as marcações Pregas Mas Isso é trabalhoso E vai dificultar Pra vocês, tá? É Vamos Fazer um alinhavo Né? Na máquina No ponto maior, né? Meio soltinho Quem quiser pode fazer na mão Com a agulha E vamos encontrar Essa largura Aqui Né? Aqui tem Quatorze centímetros E meio É Nós vamos Franzir Tá? Até ficar Desse mesmo tamanho Aqui Tá? A gente vai fazer o alinhavo E vamos Puxando Até chegar Desse tamanho Que é pra gente Concluir Tá? Aí nós vamos fazer Isso aqui, ó Tá bom? Então vamos Vamos lá Vamos passar Essa costura Pra gente Franzir Já passei o alinhavo Tá vendo? Tá com uma linha verde, né? Até mais fácil de ver E nós vamos Franzir Tá com uma linha verde Franzir Agora eu vou ver Se tá desse tamanho Aqui Nós vamos Pregar aqui, olha Pra poder Virar Né? Vamos pregar Pra poder virar Isso aqui E fazer uma costurinha Então vamos fazer Aqui, ó Olha, gente A olho Que eu fiz Pra vocês verem Que eu nem medi, ó Tô medindo agora Ficou certinho Agora Que maravilha, né? Ficou bem Certinho Nós vamos fazer isso Aqui eu encontrei O meio E já posicionei A alça Tá? Pronto Deixa eu colocar aqui Posicionei a alça, né? Aí nós vamos fazer isso Observe Que eu tô colocando Essa parte Da abertura Tá pra cima E aqui Tá o direito Eu vou fazer Isso aqui, olha Vou passar Um pezinho De máquina Nessa parte Aqui Feito esse pezinho De máquina Eu vou Virar pra cá E rebater Tá? Isso aqui, olha Essa parte Com o pezinho De máquina Tá? Então Já posicionei Tá? Observe Que quando vira Isso aqui Fica O acabamento Fica pra dentro Olha Tá? Fica assim Onde vai colocar Os saquinhos Deixa eu tirar Essa linha daqui Vai ficar mais bonitinho Olha como ficou Atrás, gente Fica bem bonitinho Ó Tá? Vai passando Essa costura Aqui por cima Né? O pezinho De máquina E vai Observando, né? Atrás Quando for costurando Vai costurando, né? E vai puxando assim Um pouquinho E ir costurando Pode ver Que fica bem Perfeitinho Olha Agora Vamos finalizar Vamos Vamos centralizar Essa flor Ela vai aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Assim Eu tô colocando Ela bem no meio Dessa parte Aqui Olha Eu tô alinhando Aqui assim Aqui, ó Né? Aqui é uma Uma folhinha Uma pétala Eu tô Colocando o meio Bem aqui no meio Onde vai ficar o Alcinho E aqui Nós vamos Fazer isso Coloquei aqui Deixa eu ver Se tá o que Aqui atrás Assim Pronto Feito isso Deixa eu prender Aqui um pouquinho Só pra Segurar Deixa eu colocar Assim Pra segurar Só pra segurar Um pouquinho Pra não Pronto Confere Ver se tá Tudo na posição Né? E vamos Costurar O miolo Centralizou Aqui, ó Agora Eu vou Costurar Rente Em toda A volta E o saco Já está pronto Tá bom? Eu vou fazer Isso, então Então Saco Concluído Vejam Que coisa Linda Que ficou Esse saco Então O nosso Jogo Para banheiro Está Completo Né? Aqui a partezinha Que eu coloco Os saquinhos Está aqui A parte De trás Tá? Ficou Perfeitinho Então Gente Peça Pronta Mais uma Peça Né? Para completar Esse jogo Aproveitem Bastante Deixem Seus comentários Tá? Me sigam No Instagram Se cuidem Um grande beijo Para vocês Até o próximo Vídeo Tchau Tchau